Os equipamentos e os produtos que a gente vai utilizar para o design de sobrancelhas é um gel de limpeza, algodão, uma linha, a gente pode utilizar uma linha mais grossa de 100% algodão, a mesma linha utilizada para depilação egípcia, uma loção higienizante ou álcool 70%, água, um espelhinho sempre para dar para a cliente olhar a sobrancelha dela durante o processo, um pincel chanfrado com uma escovinha sempre para ir penteando as sobrancelhas, um lápis preto, pode ser preto ou branco, uma tesourinha, aqui eu estou utilizando uma pinça com a ponta mais fina e uma pinça chaltrada.